Hoje o Texas, ele é muito completo, né, Rafa? Hoje você pode, você encontra toda essa parte country, mas hoje o Texas também, ele tem uma das maiores praias artificiais pra surf, entendeu? Então assim, o Texas, eu falo assim, que ele é um estado muito completo, você tem muita coisa, você tem... Você quer fazer um passeio, assim, de... Como fala? De paquinhos, você tem... Você quer fazer um passeio country, você tem... É que pra praia o Texas não é tão legal, entendeu? Com Flórida ou outros, Califórnia. Mas o Texas tem muita coisa. Essa parte de compras, hoje, você tem um dos maiores outlets, que são dois, as duas maiores redes que estão no Texas, que é a Saimo e a Tanger, que é em San Antônio. Então hoje você faz a parte histórica de Fort Worth, mas você vai um pouco mais pra San Antônio, aí você começa também a entrar na parte de confinamento, entendeu? Então essa parte, você quer visitar um rancho de confinamento, nós temos... Eu faço a visita pra aquele Fort Worth Farm, que fica... Dá mais ou menos uma hora de Austin. É fantástico, é uma cidade aquilo lá. Então assim, o pessoal do ar, o que quer ir pra um rancho de confinamento, mas não quer ir pra aqueles tours, sabe? Que você vai, passei pra todas as fazendas, quer uma coisa mais light, quer pegar mais... Ah, eu quero ir com a família, eu quero só ir pra conhecer. É, porque nas excursões, né? Quando você tem uma excursão promovida por várias empresas, que é muito bacana, inclusive... A parte técnica aí é fantástico, mas se quiser fazer uma coisa mais pessoal, corpo a corpo, tem essa possibilidade, Mônica? Tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. Tem várias outras fazendas, né? Então vai assim, vai ver da logística também da sua viagem, entendeu? Você pode fazer assim, agora em maio eu fiz muito isso, eu coloquei PBR, mas as pessoas fizeram também, desceram em San Antônio pra fazer essa parte de confinamento, tá? Pra conhecer essas fazendas e depois vieram já pra final.